O dinheiro só tem um pouquinho, o meu salário pequenininho O meu dinheiro é pouquinho, eu cansei de ser pobre Michel Temer é um bobão, não aumento o meu salário E todo dia essa luta eu vivo assim, eu cansei de ser pobre Você sabe qual que vai ser o valor do salário mínimo para o ano que vem, o ano de 2018? Não sei, quer saber um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei Clicando no botão inscrever-se e também ativando o sininho Clica no sininho aí hein Bom pessoal, o salário mínimo de 2018 vai ser de 965 reais Isso quer dizer que teve um aumento de apenas 2,99% sobre o valor atual que é de 937 reais Eu cansei de ser pobre O salário definitivo, porém, só vai ser conhecido após o presidente Michel Temer Assinar decreto atualizando o piso com base na legislação Esse valor é o mesmo pago a aposentados e pensionistas do INSS que ganham o piso previdenciário A primeira previsão do governo apontava um mínimo de 979 reais Em seguida passou para 969 reais E agora está em 965 reais Ou seja, 14 reais menor Isso ocorre porque o mínimo é definido por um cálculo que leva em conta a inflação do ano anterior E o crescimento do PIB de 2 anos antes Em estudos que dizem que o salário mínimo deveria ser de pelo menos 3.668 reais e 55 centavos Ou seja, o salário mínimo no Brasil é uma vergonha Continua sendo uma vergonha e pelo visto vai ser uma vergonha durante muito e muito tempo E você, o que achou do novo salário mínimo? Deixe aqui nos comentários É muito importante a gente discutir esse assunto Também é importante você compartilhar este vídeo Pois a informação é a única coisa que pode fazer isso aqui talvez um dia melhorar Muito obrigado a quem assistiu e até a próxima E sucesso na sua vida Que apesar desse salário mínimo medíocre de 2018 Possa haver uma luz no fim do túnel Só Deus mesmo na causa, né? Tum, 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 Tum E aí